Meu denguinho, minha princesa linda, sou louco por você minha vida, sou tão apaixonado, mas tão apaixonado, que se você me pedisse a lua de presente eu buscaria pra você meu bem. O problema é que as outras pessoas, os outros apaixonados iam morrer de ciúme, né? É melhor deixar a lua lá em cima, mas se você quiser, ela é toda sua, toda sua meu bem. Já pensou eu e você sentados num, ah, sei lá, à noite vendo o tempo ou deitados na grama, olhando pras estrelas, nossas mãos se tocando. Não, não tô falando só de namorico, não. Eu tô falando daquele amor verdadeiro, muito mais bonito que amor de cinema. Eu digo aquele amor de verdade, sabe? De sentir aquela vontade, aquele desejo de tá pertinho, não só de de beijos e abraços, não, mas aquele amor, aquele amor, o amor de verdade. Nós podemos sentir isso, meu bem. Podemos viver esse amor gostoso, esse amor que a gente admira um ao outro, não pela beleza, beleza, não pelo sorriso, pelo olhar, mas pelo conjunto completo da obra. Você, meu bem, é, é, é a minha verdadeira e única paixão. Eu não sei viver sem você do meu lado. Eu quero esse amor gostoso, porque eu tô apaixonado por você, minha pequena. Eu tô apaixonado de uma forma que não tem como explicar. É impossível encontrar as palavras, encontrar o verdadeiro significado disso tudo, porque não há significado aparente. Só existe a vontade, a vontade de estar pertinho de você. O desejo de tocar seu rosto. Meu bem, como pode um amor tão belo assim, tão verdadeiro existir? Existir. É coisa de Deus. Chega a ser divino. É, é tão bom, é como uma rosa, sabe? Uma rosa, uma linda flor no jardim. Eu não tô falando isso metaforicamente, não, eu tô dizendo isso de verdade. Observa, meu amor, aquela flor, tão delicada, as pétalas tão delicadas. Você, pra mim, é aquela flor, tão perfeita, ali na natureza, ou tão assim, apesar da chuva, do tempo, do orvalho, da relva, da noite, tão linda, que desabrocha de uma forma tão sublime. Ah, meu amor, você é essa flor pra mim, tão delicada, mas forte também, porque o espinho ali se protege. Isso não é ruim, não, meu bem, ter espinhos, não é ruim, faz parte da rosa, faz parte da vida. O nosso amor é assim, é um amor tão sublime, tão, tão puro, tão verdadeiro, tão gostoso, tão real, tão apaixonado. E eu sou esse cara, meu bem, que te ama. Eu sou capaz de tudo pra te fazer feliz. Veja bem, ouça bem a minha voz, nesta declaração de amor, que eu já te peço, meu bem, não deixe de conferir sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações. Eu não tenho dúvidas de que seremos o maior canal de amor de todo o mundo, onde as pessoas vão enxergar no amor que eu sinto por você, um motivo a mais para sorrirem, para serem felizes, e irem atrás do amor também de verdade. Deixe o seu joinha e aquela mensagem apaixonada que me deixa encantado de amor por você. Te amo tanto, mas mais do que isso, eu quero ver você feliz. Quero, meu bem, voar nas asas do amor e te encontrar juntos, para de mãos dadas voarmos juntos, como num desenho infantil na inocência de um beijo. Quero te amar. Tenho esse desejo no meu coração. O desejo de, poxa vida, poder ir longe, de te ganhar todos os dias, te conquistar, ganhar aquele abraço, o chamego gostoso, daquele beijinho carinhoso. Sou apaixonado por você, minha vida. Tão, mas tão, tão, tão apaixonado. E olha, esse meu coração, como pode, né? Era duro de pedra. Hoje é mole, molim, molim, açucarado. Dá até medo de pegar diabetes, de tão doce que esse meu coração é por você. Quem sabe assim? Quem sabe com a doçura de meu amor, com a doçura de minhas palavras, com minhas mensagens melosas, com minhas mensagens melosas, românticas, açucaradas. Eu consiga te conquistar, meu amor. Conquistar todos os dias. Essa é a minha sina, meu objetivo, minha meta de vida. É te amar. Te amar e nada mais. Nada mais importa, sabe? Só te amar. Só te amar e te amar e te beijar e te acariciar. E, ah, meu bem, dar cada passo em direção à vida apaixonada. Esse amor eu quero. Quero mesmo. Quero tudo. Porque eu sou guloso, é verdade. Eu sou manhoso, mas eu sou apaixonado, meu amor. Mas tão apaixonado aqui, que aqui no meu coração eu não sei viver de outra forma, não ser amando você. E por amar você, é que eu sigo falando desse amor. É que eu sigo dizendo de todo o meu coração pra você, que eu não abro mão, não abro mão dessa flor delicada, tão linda, tão belo pra enfeitar o meu jardim, pra deixar o aroma gostoso de flor no meu corpo, na minha vida, na nossa cama, na nossa rotina. Meu bem, a vida não é vida sem, sem, sem você. Sem a pureza de seu olhar, sem a doçura do seu beijo. Ah, minha doce rainha, como você é perfeita. É tudo que um homem poderia sonhar, pedir a Deus, imaginar. Eu sou esse homem jogado aos seus pés, exageradamente apaixonado. Oh, trem lindo! Como eu te amo, minha princesa, te amo tanto. Sabe a felicidade que eu tenho por te amar? Ela é infinita. Eu sou louco por você. Pode, pode me internar no hospício, mas no hospício dos apaixonados, porque de você, eu nunca vou deixar de amar você. De você eu quero toda a sua essência, todo o seu amor, seus beijos, seus abraços. Quero sua paixão mais avassaladora. Quero ser, meu bem, pra você, o tempero da sua vida. O cara apaixonado que faz de tudo pra te fazer feliz. Te amo muito, meu bem. E pra você eu entrego o meu coração romântico e esta declaração de amor também. Espero, do fundo do meu coração, que você confira sua inscrição no nosso canal. Deixe aquele joinha gostoso e aquele comentário apaixonado, tão romântico, que me deixa louco de amor, ansioso. Como a vontade danada de te amar a vida toda. Pois por você, eu largo tudo. Eu faço tudo. Eu vou longe, minha pequena. Meu docinho de coco. louco, porque eu sou completamente apaixonado por você. Louco de amor, desesperado por seus carinhos. Encantado pelo seu jeitinho gostoso de ser. Te amo, minha princesa linda. Te amo, minha princesa linda. Te amo, por toda a vida. Minha rainha. Te amo, simplesmente. Te amo. Te amo, te amo. Te amo. Legenda por Sônia Ruberti